como todos os artistas. Então, o Pablo Marçal está esculachando a categoria dos jornalistas, que não são jornalistas impaciais, que são militantes de esquerda, e essa turma fica empolvorosa. Porque essa turma gosta de quem? Quem que essa turma acha que merece nota 3 de 5? O Boulos, que a única coisa que eu não gostei muito do Boulos é que ele ainda tem que explicar algumas coisas da postura radical do passado. Foi a nota da Vera Magalhães, nessa batina do Globo. Júlio. Ela deu nota 3 de 5, disse que gostou de projetos dele, mas que ele ainda deve explicações sobre o radicalismo. Aquele! Lá do passado, tipo assim, ontem. Então, essa turma merece ser esculachada. Como a turma dos artistas. Então, óbvio que os artistas que não querem mais saber da Amazônia, nem das girafas morrendo, nos incêndios do Pantanal e da Amazônia, eles estão gravando o videozinho pro Boulos. De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Mais uma vez, nós precisamos afastar candidatos ligados à extrema-direita. Eu apoio a chapa Boulos e Marta. Muito feliz com essa oportunidade maravilhosa que nós temos de eleger Boulos e Marta. Eu quero conclamar todos a votarem no Boulos, todo mundo da cidade de São Paulo. Eu tô aqui pra declarar o meu apoio à chapa Boulos e Marta. Cara, eu não sei, né, cara? Quem que se influencia por esse tipo de gente? Isso daí pra mim é uma despropaganda, cara. Eu quando vejo esses artistas, pra mim o cara piora no... Perde mais credibilidade ainda. Vamos sacudir a cidade, conversar com os vizinhos, com os... É, o Lênin, né? Diga-me com quem andas. Com a família. Estou com o professor Boulos contra o ódio e o absurdo. Para São Paulo ficar livre do crime, eu estou com Boulos. Boulos e Marta, mais do que nunca, são essas pessoas apaixonadas por São Paulo que vai fazer a melhor gestão do São Paulo. Vai fazer. Parabéns. Votar em Boulos é votar na verdade. É votar em quem pensa na cidade. O Guilherme é um cara muito preparado. Dialoga com muitas pessoas. que ele é o melhor candidato para a nossa cidade. Contra o fascismo e contra tudo que está errado, eu vou votar... O João Gordo. Ah, cara. No Boulos, a gente vai vencer com o Boulos e a gente espera que você esteja junto nessa luta. Guilherme... Os caras sempre vêm com esse papo de fascismo, né? Que é sempre, sempre... Boulos como prefeito de São Paulo. Vamos falar que o Pablo Marçal é fascista agora? Vamos botar essa... Não, 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 não. Esquerdistas. Esquerdistas, pelo amor de Deus. Pablo Marçal é fascista. Vamos botar com consciência. Eu tenho certeza que a gente precisa do Guilherme para ajudar a gente. Nosso voto está com o Boulos. A gente precisa do Boulos. O Boulos está preparado para ser o prefeito que São Paulo merece e precisa. E eu estou com o Boulos. O Boulos reúne capacidade, disposição, compromisso de verdade com o povo. Meu voto em 2024 para a Prefeitura de São Paulo é Boulos. Eu vou votar no Guilherme Boulos para a Prefeitura. Boulos em Mata, é... Ah, o filho da mulher? É, muito amor... Gente, é tão patético. É tão ridículo. A extrema-direita. Eles se sentem sempre os vanguardistas, libertários, redentores do país. É uma visão estética de mundo. Meu Deus do céu. É tudo em torno deles. São narcisistas e interesseiros, né? Lei Rouanet explica uma parte, mas não tudo. Não tudo. Tem muitos que fariam de forma voluntária sem a Lei Rouanet mesmo. É a visão estética de mundo. É o feel-good sensation. É a vibe. Hum, eu defendo o nosso sanculote tupiniquim. O justiceiro social que quer igualdade para o povo. Então é um negócio tão ridículo, tão patético que eu fico pensando existe classe mais ridícula do que a classe artística, gente? Existe. Existe gente mais idiota do que esse pessoal que se acha intelectual. Evandro Mesquita. Alguns ali não dá nem para chamar de artista, né? Quem são? Mas, enfim, é patético. Aí vem o Guilherme Amado, aquele que foi o responsável pela prisão do Felipe Martins, né? E diz que Pablo Massal mergulha em novas pesquisas da Prefeitura de São Paulo e já tem uma turma do lado dele alertando para ele mudar o tom, que a agressividade foi importante para chegar até aqui e ficar conhecido, mas que para ter o voto dos mais moderados e tudo mais ele precisa baixar um pouco o tom, né? Bom, eu não sei se ele vai seguir nessa estratégia ou não. Eu sei que a pesquisa que saiu coloca ele à frente de Nunes e à frente de Boulos. Muito à frente. Isso é a realidade. Para quem? Isso, saiu duas consta. A do Datafolha, se não me engano, botava ele com 32% e o Boulos e Nunes empatado em 20 e poucos. E daí saiu uma no dia do último debate ali, meio que ele com 24, o Boulos e Nunes, o Nunes em segundo e o Boulos em terceiro, cara. Segundo essa última pesquisa, teria um segundo turno entre Pablo Marçal e Nunes, cara. Já pensou? Quem dizia que não tem chance para a direita vencer em São Paulo até que aquele que se vende como direita, se é ou não, não sabemos direito, ele está ocupando muito bem o espaço, né? Então, acho que foi um erro. Acho que foi um erro. Não, desculpa. É que eu entendi de outra forma isso que você falou. Para quem dizia que não existia espaço para a direita em São Paulo, isso todo mundo dizia porque eu estou no PL, eu posso dizer porque eu tive informações de dentro do PL. Eu ouvi isso da diretoria do PL aqui no Paraná. Sou candidato a vereador em Curitiba, tá? Conto com o seu apoio, já compartilho esse vídeo. E aqui dentro eles falavam da situação em São Paulo, que tinha pesquisa, que São Paulo não tinha direita, por isso que foi feita a aliança com o Ricardo Nunes e todo aquele papo. Só que as pesquisas não incluíam o nome do Marçal, três meses antes das eleições. Ele foi uma surpresa. E o meu comentário aqui em cima da fala do Rodrigo é se vende correto porque, para mim, o Marçal entrou se vendendo corretamente como o cara de direita adotando esse storytelling correto, tapando todos os buracos nesse tabuleiro, no jogo de xadrez, falando corretamente com todas as peças, com o jornalista, colocando apelido nos opositores, chamar a Tauata de para-choque de comunista, o da Atena de dar pena. a forma como ele entrou, que ele falou que ele sentiu injustiça por parte do PL querer sacar o Salles, que o Salles era o nosso candidato e de fato era. Ou seja, ele tem uma visão muito boa do jogo porque ele veio acompanhando desde as últimas eleições ao qual ele disputou a presidência, deu aqueles problemas, daí ele foi eleito deputado, enfim, de lá para cá ele veio estudando o jogo, veio acompanhando política e entrou como um jogador nato, como um dos melhores jogadores dos últimos 10 anos nesse meio político. Aqui está o fator que eu quis dizer para você constar, ele soube se vender na direita, coisa que o PL, todo mundo da direita olhava um tempo atrás e não sabia, tipo, olhava, aceitava aquela situação, não tentava arrumar o Stortelli correto, o candidato correto para entrar nessa disputa, simplesmente a direita, nós, o PL, quis jogar o jogo do sistema. Eu conversei por meia hora com o Melo, vice do Nunes, é um cara sério, é um cara bom, mas, de novo, está acreditando que pode colocar ordem na bagaça. E o ponto principal aqui é todas as críticas que alguns bolsonaristas, e a coisa já está meio rachada, parece já que o Bolsonaro está mesmo dando uns toques, até para o Tarcísio pisar um pouco no freio, na empolgação em apoiar o Nunes, mas, enfim, é difícil, engolir o Nunes para quem é de direita, é difícil. É difícil, esse foi o maior ponto. O fato, assim, e daí a direita, outro erro que eu acho, Rodrigo, ficaram tentando bater no Marçal um tempo, lembra? O filho do Bolso, na primeira pesquisa que o Marçal subiu de 10% para 14%, o Eduardo Bolsonaro fez vídeo, tentou bater no Marçal. Depois foi alguns deputados da base do PL, foi Hélio Negão, foi Gilvan da Federal, alguns, não todos. Nicolas ficou na dele, Gustavo Gaia ficou na dele, senador Cleitinho não é do PL, mas sempre está com a base do PL, já entrou apoiando o Marçal, então teve uma movimentação até dentro dos parlamentares rachadas. Correto? e em detrimento do Pablo Marçal, nesse momento eu achei que a direita errou muito, porque batiu no Pablo Marçal querendo dar o Nunes como opção, e é o que você falou, Rodrigo, é difícil engolir o Nunes. Isso. Colocar a ordem na bagaça é muito difícil, Melo, porque olha a turma que vem junto, olha o Garcia, o pessoal assim, chapa do Alexandre de Moraes, o próprio Tarcísio, quando chega na questão do STF, ele não critica, ele elogia, via de regra. Eu nunca ouvi ele falar do STF. Olha, é muito complicado a situação em que o bolsonarismo se meteu nessa eleição, é muito delicado, eu mantenho a minha visão desde o início, é um dilema, é difícil, muita gente fazendo M, 28, Marçal, Marçal, encantados, eu não me encanto com político, eu me divirto com esculacho de militância pseudo jornalística, isso eu me divirto, ele está dando um show, é muito engraçado, não tem como não rir, cara, porra, está melhor que série na Amazon, meu amigo. Eu evito e acho importante na guerra cultural que alguém esteja tratando vagabundo como vagabundo e chamando comunista de comunista, isso é importante. Legal. Porque se depender do Nunes, o Nunes tomou um shot de estamina para ir para cima do Marçal, para cima do Boulos ele não vai com a mesma testosterona, é o problema de todo tucano, todo tucano quando desce do muro, desce do muro do lado esquerdo, caindo no colo de um petista, via de regra é assim. Então, Nunes diz que não... Excelente análise, meu amigo. Vai defender o impeachment de Moraes no 7 de setembro. Vai lá fazer o quê, porra? Campanha? O evento é para pedir a cabeça do Alexandre de Moraes. Vai lá ser vaiado. Vai lá fazer o quê? Então, é complicado, meus amigos, é complicado. Boa! Rodrigo Constantino com a melhor análise sobre os artistes da Lacrolândia. Deixa sua nota de 0 a 10 para ele aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, se você é novo, apoia a minha campanha, compartilha esse vídeo. Se você conhece alguém de Curitiba, se inscreve aqui. No canal tem vários vídeos com as minhas propostas. E no primeiro link do comentário fixado, eu deixei para você um treinamento. Cara, eu abri a caixa preta para você copiar e colar a minha estrutura e você fazer R$ 1.700, igual eu fiz. Já mostrei esse resultado várias vezes aqui no canal. Foi no começo de agosto. Em cinco dias, R$ 1.700 em cinco dias produzindo vídeos sem precisar aparecer. Dá para você fazer aí da sua casa, dá para você ganhar uma renda extra. Então, para fazer a estrutura igualzinha a minha, só copiar e colar, clica no primeiro link da descrição. Cara, isso foi com um vídeo. Um vídeo, tá, meu amigo? Só um vídeo, R$ 1.700 em cinco dias. Dá para fazer 10 e faturar R$ 10.000 em cinco dias? Dá. Eu tenho vários amigos que fazem esse resultado. Então, clica ali, vai ser sua nova fonte de renda, vai te salvar nesse desgoverno e, quiçá, vai se tornar teu novo modelo de negócio. Tá bom? Fica ali e eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Até a próxima, meu querido.